Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado no mundo do bom hospital Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não disse e cantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Só sentiu saudade afinal Boa noite, boa noite Mas o povo vai clarear Nos encontraremos outra vez Com certeza nada apagará Esse brilho de vocês O carinho dedicado a nós Derramamos pela nossa voz A alegria de não Não estamos só Boa noite, boa noite Pra quem se encontrou no amor Boa noite, boa noite Pra quem não disse e cantou Boa noite, boa noite Pra quem veio só sambar Boa noite, boa noite Pra quem diz no pé e na palma da mão Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Pra quem só sentiu saudade afinal Obrigado 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 Obrigado, 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 obrigado Mais um pouco, vai clarear Vai clarear Salve, John! Obrigado Obrigado